A nossa casa não pode estar no fim O que é o problema, não vai nos fazer A nossa casa não pode estar no fim O que é o problema, não vai nos fazer Aí se vimos e vemos o peso e a necessidade Senhor Deus, Senhor Aí se vimos e vemos o peso e a necessidade Senhor Deus, Senhor A sua licença vai naquela empresa Senhor Deus, Senhor É do dentro do mundo da fome A do dentro do trabalhador O trabalhador O que você procura que você tem E a por esta razão Que sua imunciação tem que ser feliz Senhor Diretor Autoridade não é por quem está Senhor Diretor Confedência não é por quem está É dinamico, moleste e amor A gerir para o bem O trabalhador É dinamico, moleste e amor A gerir para o bem O trabalhador O trabalhador É um ponto de partilho É um ponto de partilho chegada É isso aí O trabalhador É um ponto de partilho chegada É para isso que você se sente na lista É para isso que você se sente na lista O Trabalhador é um ponto de partilho de gata O Trabalhador é um ponto de partilho de gata O Trabalhador é um ponto de partilho de gata O Trabalhador é um ponto de partilho de gata O Trabalhador é um ponto de partilho de gata Aleluia!